And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, vou continuar com essa série do Batman da Telltale Games com o segundo episódio, bora lá! Beleza, bora lá mano, entrar nesse bar, cheio de cara mal encarado Mas nós somos o Batman né, é o Bruce Wayne? Não, é tua mãe mano, vamos ver, falar com o cara aqui ó, com o cara não né, com o atendente Como você do cara, hein mulher? Ah, sim, estou procurando uma mulher Você não seria a primeira Selina Kyle, eu digo que ela praticamente vive aqui Selina, né? Você não me afirma como ela Você estaria surpreendido Ei, não eu te conheço? É você, eu sabia Os policiais levam todas as suas roupas fantásticas? Você tenta se sentar baixo? Não, não é tua mãe, eu vou pra lavar o maldito Claro, você não é realmente o tipo de loucura Olha, volta agora Agora Jesus, cara Não precisa ficar tudo dramático Deixa ele só, Frank O cara está só tentando ter uma bebida quieta Parece que ele está tentando começar uma luta Mas... Whatever Selina, eu preciso te dizer algo importante Better ser uma desculpa Você deveria cuidar do nosso... ...mutual... ...problem Instead, você só pôs ele Isso é por isso que eu estou aqui Você está em perigo Eu tive ratos na minha cabeça todos os dias O cara que te contratou Meu nome é Oswald Cobblepot Nunca ouviu de ele Ele vai por Penguin Penguin? S*** S*** Ah... Você tem que me enxergar Você deveria me matar naquele rosto Eu estou morto, de qualquer forma Quando você põe alguém Você realmente põe ele O Penguin Não é minha culpa que você está em isso, Selina Mas eu posso te ajudar Diz-me o que você sabe sobre Penguin Eu só conheço ele por reputação Eu estou surpreso que você nunca ouviu ele Ele é um grande deal across the pond Ele é mais perigoso do que você acha Eu posso assumir ele Eu aprecio confiança em um homem Mas não estupido O que é? 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 Não parece que ele é hurting For crime syndicates abroad Oswald Oswald wanted Falcone Out of the picture Looks like he succeeded So, o que? Ele quer tomar seu lugar? Talvez Talvez For starters Eu não estou ficando aqui Para saber Oswald O que é? 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 Ele vai ter como ele E o que é pénente Osóberes Escolhe Escolhe Realmente Eu não fico Allast Popular É realmente adorável. Mas o que você acha que o Harvey acha? A dois de nós, trabalhando juntos? Depois de tudo... Eu não sou uma garota de trabalho e não de brincadeira. Harvey sabe isso. Desculpe, por que estamos falando sobre o Harvey? Ele é seu amigo, não é? Apenas vendo o quão consciência você realmente tem... Você e eu... Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Por favor, não arrega a minha barra! Bem, Bruce, você era certo. Selina Kyle, Penguin says alô. Eu acho que vamos ter um pouco de ação agora com música, né? E... Beat'em. Nós estamos aqui para ela. Se você quer sobre a sua própria pele, você vai sair do céu! Ela está comigo. Eu acho que você precisa sair. Caraca, maluco! Bruce Wayne sabe brigar, né? As pessoas vão falar. Caraca, maluco! Nossa, ele puxou uma faquinha de passar pão, velho! Passar pão, não! Passar manteiga no pão! Passar manteiga no pão! Aquela ajoelhada, dá uma ajoelhadinha, mano! Prefiri uma ajoelhada, mas serviu, né? Quem? Não conseguiu. Esses caras não desistem, mano. Vão embora. Eu acho que eles querem mais. Então vamos dar para eles. Caraca! Você lutou muito bem. Você lutou muito bem. Come on, this way. Quick, check the alleyway! Que bela olhada ele deu, hein? Are we alone? Yeah, we're alone. We're alone. Let's get out of here. I'll take the rooftops. You take the alley. Wait. Just stay out of trouble. Now, where's the fun in that? You shouldn't trust me, you know. Alfred, I'm uploading the contents of a smartphone to the back computer. Check to see if there's anything on the phone we can use. Processing it now. Now, is everything all right? There are quite a few police cars convening on your location. It's fine. Has the back computer found anything yet? Bruce, there are a number of messages here. All from Mayor Hill. Mayor Hill? The last voicemail is his. Listen to this. I gave you everything I have on, Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. This is very shady indeed. Whatever they're talking about, it doesn't sound good. I should have guessed. What else is on there? Looks like they were in contact many times. If Hill's talking to Penguin, he must know something. It's time I paid him a visit. I agree. The Mayor must have answers, but if I may offer a word of advice. People look up to Batman after how you handle Falcone. Terrorizing the Mayor could damage that goodwill. Then again, Batman's methods would certainly get him talking immediately. Bruce would have to depend on his guile to loosen Hill's lips. Tá, então nossa primeira grande escolha aí. Podemos escolher visitar como Bruce, né, na verdade. O prefeito como Bruce. Ou podemos visitar o prefeito aí como Batman. Ah, eu não sei, velho. Eu vou como Batman. Eu vou como Batman. Tá, vamos tentar pegar leve com o prefeito, né. Não bater nele. Trabalha até tarde o prefeito aí. Debra, você é incompetente. Dense-se nas polas. Eu preciso crucificar ele no debate ou podemos cair a reelecção e o seu trabalho. Adeus. Você melhor estar aqui nos próximos 15 minutos, por que eu vou fazer o seu dinheiro. Quem está lá? Debra? Debra? Você foi você? É apenas você e eu. O homem. Ah! Batman? O que você está fazendo aqui? Você sabe quem o Penguin é. Então eu ouviu ele. Então eu ouviu ele. Então o que? Eu não tenho nada a ver com esse lowlife. Você ouviu? Me ouviu? Patiência não é meu forte, Superman. Talk! Eu estou falando. Você não está ouvindo. Ele pensa que pode correr com Batman, velho. Security! Eu só queria conversar de boa, mano. Security! Don't kill me! I've done nothing wrong. I want the truth. And I'll break every bone in your body to get it. You're insane. Just like they say. A madman and a mask. Penguin wants revenge for what happened to his mother. Thomas Wayne sent her to Arkham. Along with who knows how many other innocents. Nothing was wrong with any of them. Why would Thomas Wayne lock up innocent people? Anyone that stood in Thomas' way got knocked down. One way or the other. Whatever happened in the past, it's nothing compared to what's happening now. Penguin isn't the only child of Arkham. There are others whose families were destroyed by Wayne. They'll make Gotham pay for his sins. You can tell your story to the police. See what they think about it. If I hadn't given Penguin what he wanted, he would have struck at the debate tonight. I didn't just do this for myself. I'm trying to protect Gotham. Finally, about damn time. It's Batman! Shoot him! Come on, get the mayor out of here! I heard everything, Master Bruce. What he said about your father, it must be difficult to process. I need to know what went on in Arkham Asylum. Indeed. I'm just as frustrated as you are. Hill seems to think he's safe, but Penguin's still out there.